Muito bem, turminha do Jardim, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí. Gostei bastante do resultado do trabalho, do dever que eu deixei da semana passada, que vocês enviaram, ficou muito bom, tá? E eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz o meu, né? Pra vocês verem e compararem aí, beleza? Muito bem, então ficou assim, olha que legal. Então, novamente, as partes que a gente fez, head, arms, legs, head, arms, legs, ok? Muito bom, eu vou deixar o exercício pra vocês fazerem aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver, acho que é um exercício extra, né? Isso, ó. Lá no material de apoio, na sequência da página, de onde a gente destacou, né? Head, arms, legs, nós temos duas páginas aqui, ó, pra destacar também, ó. Aqui você pode ver que tem head, one leg, one arm. E aqui tem o body, the other leg, the other arm. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem furinhos, ó. Esses furinhos também são destacáveis. Se vocês olharem de pertinho, eu acho que não vai dar pra ver, porque não vai focalizar. Deixa eu ver. Não dá. Tá? Então, vocês vão olhar na postilha de vocês de pertinho e vão ver que tem um destacável aqui. Pede ajuda pro papai e pra mamãe, pra não rasgar, destacar bonitinho, tá? Nesse furinho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão juntar as peças usando os furinhos, tá vendo? E vão juntar amarrando linhas, né? Pede pra mamãe que deve ter alguma linha aí, alguma coisa. Ou papai, se ele pesca, tem alguma linha, né? E amarra as peças do boneco. E aqui no topo da cabeça tem outra linha. Pra você amarrar um fiozinho que vai ficar pendurado. Aí esse boneco vai ficar assim, ó. Você vai mexer ele e ele vai ficar com as partes móveis assim, ó. Pernas, braços e cabeça e corpo. Né? Você vai ver que ele vai ganhar um certo movimento, né? Ok? Então, eu vou deixar pra vocês essa atividade. Aí na semana que vem, eu deixo outras duas atividades pra vocês se divertirem aí. Tá bom? Então, galerinha do jardim, é isso aí. Tá? Tudo de bom pra vocês, ok? Bye, bye. See you later.